Música Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você nesta segunda-feira Chegando aí a segunda rodada de informações E olha só, em meio ao surto aí na cidade tricolor O Bahia está se preparando para o jogo de estreia da Copa do Nordeste Que vai acontecer no sábado E sábado você já sabe, tem live do Kodama Aliás, tem live também na quarta-feira Eu não sei que hora que vai ser o jogo de quarta-feira Vamos informando aí no decorrer da semana Mas se o jogo for à noite, teremos aí a live do Kodama na quarta-feira também Vamos acompanhar o Bahia de ponta a ponta Seja na Copa do Nordeste, seja na Série B ou no Bahia não Inclusive a Copinha aí que se encerrou ontem Já já vamos falar sobre isso também O vexame da turma aí Os buris da base aí do Bahia Que realmente não foram nada, nada bem Fica comprometido aí o futuro do Bahia Eu apostava em jogadores como o Patrick Verón Como o Raí, como o goleiro Gabriel E entre outros, o Iago que eu aposto muito nesse jogador Mas e aí, como é que fica? Após um vexame desse, 5x1 contra o Mirassol Já já vamos falar sobre isso Mas antes eu peço a você Alô, torcedor do Bahia Se você não é inscrito nesse canal Por favor, dá uma força para o Kodama E te inscreve aí Convida amigos, parentes, colegas Todo mundo Vamos fazer crescer esse canal, tá bom? E dê joinha, dê joinha Deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião E também compartilhe o vídeo Pois em meio ao surto que apareceu na cidade tricolor O Bahia tem seguido a preparação aí Para a estreia na Copa do Nordeste Enquanto uma parte do grupo se foca aí no Bahia não A outra parte se foca nessa competição regional Que começa no sábado o jogo contra o Sampaio Correia O jogo será na Arena Fontenova, né? E aí com o decreto aí estadual De que um máximo de 3 mil pessoas Vão poder assistir o jogo nas arquibancadas Fica complicado Porque a Fontenova tem muito mais do que isso Considerando a metade Portanto vamos ver como é que se resolve essa situação aí, tá? No sábado os jogadores que tinham condições de ir Para o campo de treinamento Fizeram uma atividade física, né? Juntamente com o técnico Guto Ferreira Que acompanhou de perto o treinamento Que não contou com todos os atletas Devido a esse surto aí E outros atletas aí que estavam no jogo Contra o Bahia de Feira Além do surto, alguns jogadores do grupo principal Tiverem que se juntar ao time da equipe de transição Tal o número de jogadores atingidos por esse surto aí E não tinha jogadores para ficar no banco Aí o Raí ficou no banco O Patrick ficou no banco também Jogadores do elenco principal, tá? Para dar condições de jogo na estreia do Baianão Ontem, domingo, o elenco esteve de folga E hoje, segunda, o elenco volta às atividades Nessa semana o Bahia tem compromisso pelo Baiano Na quarta-feira contra o Unirb E a estreia é sábado na Copa do Nordeste Pela Copinha o Bahia foi eliminado Foi eliminado com goleada sonora de 5x1 Frente ao Mirasol Uma partida aí, um vexame Um vexame dos guris do Sub-20 do Bahia Esquadrãozinho aí Que levou quatro gols no primeiro tempo Isso é inadmissível, né? Levar quatro gols no primeiro tempo Cadê a zaga? Cadê o meio de campo? Cadê o goleiro que é tão aclamado, né? Tá sendo cogitado para ir para o Barcelona e coisa e tal, né? É claro que o goleiro às vezes não tem culpa Eu vi os gols ali e acho que não teve falha do goleiro Mas o sistema defensivo do Sub-20 Muito falho, muito falho mesmo Jogo realizado na cidade paulista de Bálsamo No estádio Manezão, tá? Agora o time volta suas atenções Se preparando aí para a Copa do Brasil Sub-20, tá? Vaga garantida através da conquista do Campeonato Baiano Se você gostou do vídeo, claro Não esqueça, deixa o seu joinha Isso ajuda muito o canal, tá? E se você não é inscrito nesse canal Que você está esperando, meu amigo Dá uma força para o Kodama aí Se inscreve no canal E convida seus amigos e parentes A se juntarem a esse projeto chamado RK Bahia Muito obrigado pela audiência Muito obrigado aí pelo carinho Tenho recebido muitos carinhos aí Principalmente nas lives que eu tenho feito Aliás, falando em live Provavelmente teremos live na quarta-feira No jogo aí do Bahia Contra o NIRB Pelo Campeonato Baiano E no sábado Pela Copa do Nordeste No jogo contra o Sampaio Correia Conto com a sua participação nas lives aí, tá bom? Muito obrigado então Beijo no coração e fique com Deus Pela Copa do Nordeste 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 Pela Copa do Nordeste